Salve, salve, YouTube! Oi, Dodo Lovers! Gente, eu tô muito animada hoje porque eu estou indo buscar um negócio que eu tô querendo há muito tempo. Quem assistiu o meu story ontem viu que eu falei que eu tô há muito tempo procurando um negócio que eu quero comprar, que eu tô pesquisando algumas lojas e tal. E hoje parece, tá parecendo, que finalmente chegou o dia. Eu vou mostrar pra vocês aí o decorrer do vídeo. E assim, já queria falar uma outra coisa. Esse é o primeiro vlog do canal. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tô muito animada, juro. Ai, o primeiro vlog a gente nunca esquece. Eu nunca fiz vlog pro canal, vai ser a primeira vez. Espero que vocês gostem desse formato, desse tipo de conteúdo. Tô um pouco nervosa, né? Espero que dê tudo certo. Mas a Rafa, ela vai comigo me ajudar, minha irmã. Então, assim, né? Não indo sozinha, já meio caminho andado, tá dando certo. Então é isso, gente. Tô indo pro shopping agora comprar meu negocinho. É! Aquelas fazendo o maior suspense. Sendo que é só pular o vídeo. Não pula o vídeo. Mas, enfim, é isso. Eu tô indo pra lá. Antes, já queria falar pra vocês. Deixar o like aqui. Comentem próximas ideias de vídeo, que eu tô sempre de olho. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Que a gente tá rumo a 70 mil inscritos! Muitos dodolobers aqui no canal. Eu amo vocês demais. Então, se você não faz parte dessa família linda e querida do meu coração, já desce e se inscreve. E estamos rumo também a 100 mil até final do ano. Essa é a meta. Então eu conto com a ajuda de vocês. Compartilha aí com todo mundo. Ativa o sininho pra não perder a notificação. Sai vídeo toda segunda e quinta, às 7 horas da noite. E é isso. Agora partiu! Ai, gente, não é isso. Eu acho que sempre quis fazer isso. Aí pula, assim, pra outra parte, né? Nossa, que legal! Gente, já cheguei aqui no shopping. Tô com essa máscara, né? Proteção é tudo. Então eu não sei se vocês vão estar ouvindo direito. Espero que sim. Eu já tô com uma loja em mente, que é uma loja que eu gosto muito. E eu acho que lá eu vou encontrar o que eu quero. Então, bora que eu vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive, ó, essa roupinha. Reloginho, é tudo dessa loja que eu vou. E é isso. Bora! Ai, não pode ir de Natal! Isso adora, vai! Foco, foco, foco! Chegamos na lojinha escolhida! Eu gosto pouco, né? Já chega na loja com a sacola da loja, né? E vou mostrar pra vocês um presente. Tem várias coisas super legais, inclusive, que eu estou querendo comprar. E vocês vão me ajudar aí nos comentários a escolher o meu... Negocinho. Eu quase não tô falando! A escolher o meu presente pra mim mesma. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, então como vocês viram, estou aqui na Starpoint Eu estou com um bocadinho de fazer esse outro vídeo Bom, mostrei para vocês um pouquinho da loja Como vocês viram, tem o que vocês precisarem Tem sapato, tem relógio, tem roupa, enfim Muitas coisas aí, muitas marcas, né gente São marcas boas de qualidade Mas enfim, gente Hoje eu vim aqui comprar um skatinho Ai meu Deus! Vou comprar um skate E assim, eu estou muito ansiosa Porque eu andava de skate há muito tempo atrás Eu acho que lá em 2012, 2013 mais ou menos E eu estou querendo voltar porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer E agora eu vou escolher um skate junto com vocês Para essa ajuda de vocês Porque assim, eu já dei uma olhada aqui Eu estou um pouco indecida Vi que só tem coisa bonita Eu vou mostrar agora alguns skatinhos que estão ali Que eu já vi, já estou, né? Estão maravilhoso Vejam como gostam Galera, tem alguns aqui Só que assim, para eu escolher o melhor skate, né? Para eles poderem voltar a andar agora Eu vou chamar o Gustavo que trabalha aqui Ele vai me ajudar a escolher Porque assim, tem alguns skates aqui que são mais básicos Tem alguns que são para profissionais Então para quem escolhe a melhor opção, ele vai me ajudar Partiu Gente, como eu falei para vocês Que eu ia chamar uma pessoa para me ajudar Eu chamei o Gustavo Pode entrar, eu vou tocar vindo Pode se apresentar E aí, gente, tudo bem? Estou aqui na Interpoint A gente está aqui que abordou E hoje eu falei para ele, né? E eu estou querendo voltar a estar aqui Gente, vou voltar a me aventurar Eu acho que vai ser básico A morte daí Garantido para a galera Mas enfim, é Eu quero só ajudar Se eu conseguir escolher o melhor skate para mim Eu tenho mil opções aqui na hora Estão gostando daqueles jogos Daqui hoje E eu queria que você me fiquasse Qual é a diferença deles? Daquele live? Tem vários Tá Esses aqui são um skate Um pouco mais para quem está começando Igual ela está querendo voltar a andar Meu amor, ótimo opção Porque é um negócio que Ela vai conseguir fazer um investimento Que não é tão alto É um investimento ok Para o skate que já está montado Sabe? Então ele já tem o trunk Já tem a moda Já tem o rolamento O shake ali E aí se você for comprar isso preparado Vai ficar molando um pouquinho Vai ficar com R$600 Então esse daqui já fica Como já é montado Ele já fica um pouco mais barato Já é bem fixo Nossa, que ótimo Do jeito que está aqui então É, está bem fixo Aí é só pegar e tomar uns capôs A gente vai fazer Esse são da linha mais simples, né? Isso, da linha de cansa Exatamente É um semi-profissional Que a gente faz Que é coisinha profissional Porque a gente está para lá Tem esse daqui também Que o pessoal gostou Olha, que fofo! É, esse aqui é bem legalzinho Que é um cruiser Sabe, esse daqui, meu, as blogueiras amam isso daqui Porque, meu, pega, cai, só sente um vídeo Tem aqueles longos que o pessoal também está fazendo É, esse aqui é enorme, né? É, ele tem uma prancha, um negócio de canto Nossa, um pouquinho bonitinho É legal Esse aí, de brinquedo Tem um outro que é dourado Que também é bem bonitinho Esse aqui também É, o que é legalzinho É, o que é legalzinho Meu, isso aí é rápido para corando também, né? É, legal O pacote está garantido com esse aqui já Depois tem os cruis Esses aqui, ó Esse aqui é tipo um de bordo, sabe? Só que daí ele tem o shape um pouco mais encartado Então, a roda é maior para pegar mais velocidade O tranque é maior para pegar mais estabilidade Quando você estiver mais rápido, sabe? Andeia bem rápido esse Só que daí o chininho é um peso menor Para não ficar tão difícil de carregar igual no ombro Ombro, como ele é bem grandão Meu, isso aí é difícil de você, tipo, meu... É, exatamente Meu, essa roda é grande, ela é muito boa Porque quando eu andava de skate A roda de skate, ela é bem menor Meu, para rolar uma pedra Eu deixei um capote uma vez Eu coloquei toda ralada É, isso aí Esse aqui é um tweeter Esse aqui é bem padrão, sabe? O track é um pouco menor O shape também é menor Esse aqui é um pouco mais devagar Porque aquele aqui também Meu skate é... Nossa, ele é todo importante Que nós, legal Nossa, o que é isso? Nossa, olha que lindo Esses são todos profissionais Isso, esse daqui é uma parte daquelas que eu falei Então esse daqui é um shape, né? Daí ele vem só um shape Sem a lixa, sem nada Aí depois você coloca a lixa Depois você coloca os trancos que vão estar ali A rodinha, o rolamento Daí você vai montando o jeito que você quer Então você quer escolher um shape tipo Cara, quero esse daqui da quaseira Com a lixa e tal Com o enrolamento total Enfim Mega personalizado Exatamente Então, meu Fica um pouco mais caro Que nem você monta do seu jeito, sabe? Aí depois tem o longboard É aquele que eu falei Que vai falar na frente É o grandão Isso Nossa, olha o tamanho Esse daqui é o long Daí Olha, parece que É a dozô Daí é só você descobrir, Rodolfo Deixar pensando E se ela ser mais à vontade De ir na loja Tá, falta uma bomba na minha mão, né? 300 opções Algumas opçõezinhas aí Tá, eu vou pensar Muito obrigada aí Valeu Por ter apresentado Agora é Obrigada, Gu Gente, valeu Obrigada, Gu Gente, como vocês viram Tem um milhão de opções de skate De long Enfim, vários nomes, várias coisas Eu vou dar uma olhadinha aqui Pensar no que eu vou levar E aí eu mostro pra vocês Meu, é muita opção Gira, eu tô Eu achei que ia ter tipo, sei lá Três opções Mas é isso Eu vou pensar aqui Daí eu vou mostrando pra vocês Gente Pronto Gente, então, ó Tô aqui já faz dez anos A Gabriela até chegou aqui, ó Pra me ajudar Porque eu sou aí Muito indecisa Tipo assim Amiga, foca aqui Que eu tô sempre faz dez anos nessa loja Os caras daqui a pouco vão fechar Tão me expulsando Eu sou um pouco indecisa, gente Tipo assim Parece que é a decisão da minha vida, entendeu? Eu fico com sua impressão Mas, ó Eu gostei de paixão De paixão Desse daqui Olha isso, gente Taidai Na modinha Perfeito, maravilhoso E eu gostei também Desse outro aqui, ó Eu achei tipo Esses dois aqui mais legais Eu acho Que meu coração Tá acudindo esse aqui Amiga, o que você acha? Eu gosto mais desse Ihuuu E você, Ra? Esse também Esse? É Pronto Qual desses dois? Vixe Tá, empatou Não, vai ganhar Não, é Seu coração tá nesse É Vai ser esse Boa Adeus Agora Agora o príncipe ficou tão mais boa Gente, então vai ser esse Essa vai ser minha comprinha de hoje E vocês vão aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? De Dodô toda ralada e capotada Mas é isso Estou muito feliz Espero que vocês tenham gostado desse vlog Foi o primeiro vlog do canal Se vocês deixarem muito like Eu posso trazer um vídeo andando Meu Deus Aí é um pacote garantido Pode ter certeza, né? Deus quiser Eu não vou me quebrar Mas é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau